O edifício Lausanne é um conjunto de dois prédios iguaizinhos, desenhados pela Rete na década de 50, e são dois prédios extremamente interessantes, porque tem primeiro um jardim comum, muito bonito, e depois a entrada dos edifícios é uma entrada muito leve, e que você entra num ou no outro, e depois você vai subindo os andares, dando aqueles apartamentos, que também são apartamentos muito interessantes, porque eles têm uma espécie de um terraço, mas que não é propriamente um terraço, porque eles são fechados. Mas, para quem vê de dentro, parece um terraço, porque tem uma porta intermediária com uma coisa parecida com veneziana, então você tem a nítida impressão de que está saindo para o espaço aberto. Depois, o prédio é todo revestido de brissoleio, aquelas lâminas que quebram o sol, então você pode ver a inclinação que você quiser para quebrar o sol ou deixar entrar mais luz. e no andar terra, inclusive, existem algumas obras de arte. Existe um painel muito interessante do Clóvis Graciano. Então, é um tradicional prédio modernista no início do modernismo. Então, é um prédio que marcou muito desde que ele foi construído. de 머� de Mouveia de Mouveia De Mouveia de Mouveia de Mouveia Obrigado.